Olá pessoas do planeta Terra, tudo ótimo com vocês? Eu espero que esteja. Então estou aqui com mais um vídeo pra vocês, um vídeo com tudo novo aqui no meu canal, com todos os equipamentos novos, um vídeo totalmente diferente, com cenário novo, com tudo novo. Tudo novo, tô muito animada. O meu canal deu uma crescida assim, eu pude dar uma investida maior no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar minhas comprinhas de São Paulo. O vídeo de hoje é comprinhas de São Paulo, parte 3. Eu tô muito feliz por poder fazer uma parte 3 desse vídeo. No caso, é ir no parte 2, eu lembro que eu falei assim, eu vou fazer o máximo pra me esforçar, pra ter uma parte 3 desse vídeo, pra eu poder ir lá de novo. E aí eu fui me organizando, né, e aí eu pude ir. Eu acho que eu comprei em São Paulo. Eu espero que possa ter uma parte 3, uma parte 4, uma parte 5 desse vídeo. Vai ser muito bom se tiver, eu vou fazer o possível pra poder ter uma parte 3, uma parte 4, uma parte 5, enfim. Eu não acredito que esse vídeo vai sair depois do vlog, então se já saiu o vlog eu vou deixar nos cards. Eu vou mostrar pra vocês minhas comprinhas. Então, vamos lá ver os comprinhas. Eu vou deixar as coisas de musicais por último. Sim, né, tem coisas de musicais porque eu fui lá específico pra assistir 4 musicais. E aí eu vou deixar por último porque o canal é meu e eu quero deixar as coisas de musicais por último. Eu acho que eu vou começar mostrando as coisas que eu comprei assim, equipamentos. Eu comprei umas coisas bem legais de equipamentos pra poder investir aqui no canal. Como vocês podem perceber, né, que meu canal deu uma mudada a partir desse vídeo, né. E eu tô muito feliz. Eu tô repetindo isso porque eu tô muito empolgada, né. Porque faz um tempo já que eu tava investindo em coisas de equipamento pro meu canal. E aí acabou que umas coisinhas, assim, acabaram que não deu certo. E agora deu tudo certo. Aí a gente fica animado com o que a gente quer dar certo. E eu comprei tudo na Galeria Pagé. Fica, fica onde, gente? Fica na, acho que é na 25 de Massa mesmo. É, é na 25 de Massa. Porque eu fui em tanto lugar que, aí, às vezes, eu fico, meu Deus, onde é que ficava aquilo mesmo? É, na Galeria Pagé. Então, se vocês procuram coisas de equipamentos, assim, pra câmera, entendeu? Podem ir nessa galeria que tem bastante coisa. Aí, bem, o que eu comprei lá? Eu comprei... Eita, as coisas que podem ficar indo aqui. Aí o que eu comprei lá? Eu comprei esse microfone aqui. Vocês podem perceber até que o áudio tá diferente. É, eu comprei ele, né, porque eu senti que eu tava precisando de um microfone, né, pra minha câmera, pra gravar meus vídeos. E aí, o microfone não tá aqui. Isso aqui é só a caixa pra mostrar como é o microfone, porque, no caso, eu já tô usando o microfone. Então, isso aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo como é, tipo, o microfone e tal. Aí ele vem com um negócio, assim, que... Aí ele vem... Espero que eu esteja focando. Eu estou aprendendo a mexer em algumas coisas ainda. É, ele vem com esse coisinha aqui, que eu não sei exatamente o nome. É, o pessoal fala... As pessoas chamam popularmente de alguma coisa de gato. Não lembro exatamente como é nem o nome popular. Mas aí ele vem com isso, que é, tipo, pra proteger de vento, sabe? Quando tiver com muito vento, aí você bota isso. Pro vento não ficar... Não ficar aquele enchiado de vento, sabe? Ah, galera. Eu também comprei... Um tripé. Um tripé barra... Tá? Ele vem nessa caixinha aqui e... Eu já tirei ele da caixa, na verdade. Aí aqui está ele. E é assim, tipo, ele serve como o famoso pau de selfie e ele também serve como tripé. Aí você pode montar, assim, ou é muito bom pra celular, ou então acho que serve pra câmera também. Mas eu comprei mais específico pro meu celular, porque... Eu tô gostando muito de gravar TikTok e tava muito complicado de gravar meu TikTok. Você sempre tinha que apoiar em alguma coisa, né? E era muito complicado pra gravar TikTok. E aí eu disse que eu tava precisando de um deles até pra quando eu for gravar vlog. E é bom também. Pra você não ter que ficar segurando o celular e ficar tremendo. Aí, vem, você pode montar... É assim, vem. Você pode montar, você puxa assim, ó. Aí você monta como um tripé. Aí você pode botar o celular aqui, ó. O celular você bota aqui, você levanta, ó. Tem esse coisinho aqui, levanta. E aí você bota o celular aqui. E você pode usar como um pau de selfie, um monopole, né? Como você quiser chamar. Aí você fecha aqui, ó. Empurra aqui pra baixo. E, ó. Faz isso, ó. Não vai pegar tudo. Mas ele levanta bastante. Tá vendo? Aí você vai gravando o que você tem que gravar. Veio. Achei muito legal. E já usei. Já usei bastante. Inclusive no vlog, né? Aí lá nessa galeria, no mesmo lugar, eu comprei isso aqui. Que é um capo pro meu iPhone. Porque a entrada do iPhone 6 em diante é diferente, né? A entrada, tipo, é assim, né? Aí fica muito complicado às vezes, tipo, pra... Quando é que tá, por exemplo, em caixa de som, não sei o quê. Aí é um adaptador, entendeu? Aí aqui tem a entrada comum. Hum, que a pessoa aqui tá aprendendo a mexer em foco, galera. Aí tem a entrada comum, entendeu? É, eu fui na... Uma parte foi no Brasil, outra parte foi na 25 de março. Eu não comprei tanta coisa de maquiagem. Porque eu realmente parei pra peniçar dessa vez. O que é que eu tô precisando? Então eu vi que eu não tava precisando de tanta coisa, assim, de maquiagem. Então eu só comprei realmente o necessário. A primeira coisa que eu comprei foi isso aqui. Que é cílio postiço. E como vocês podem ver, eu estou sem alguns cílios. Porque eu usei lá na viagem, eu esqueci de levar o demaquilante de maquiagem. Então eu não tinha como eu limpar os cílios. Então o que eu fazia era usar e jogava fora. Era o jeito, né? Eu comprei essa cartelinha que vem os cílios bem cheinhos, assim. Pronto, aí eu também comprei essa outra cartela de cílio postiço. Que é bom que já vem muitos cílios. Eu não gosto de comprar daquela que só vem um. Porque, tipo, eu uso muito. E eu tive que... Eu comprei essa outra, né? Porque... Na que eu mostrei antes, né? Eu joguei os cílios fora porque eu não levei demaquilante. Eu esqueci de levar. Daí eu levei uns lincinhos umedecidos que eu uso pra tirar a maquiagem, entendeu? Aí, claro, não é tirar minha maquiagem direitinho. Só que pra poder limpar os cílios postiços, é bom limpar com demaquilante, né? Com algodão, com tonete. E aí eu esqueci de levar e aí eu usava e jogava fora. E aí eu comprei essa daqui pra trazer pra cá, pra eu usar aqui. Ou a outra, mas pra eu usar lá. E... É isso aqui... Ó, gente, é super fácil de encontrar. Tem na 25 de Março, no Brás, em vários lugares por lá. Com certeza é na 25 de Março ou no Brás tem coisas assim de maquiagem. Aí eu comprei também batom. Batom nude, ó. Esse e esse aqui. Esses dois que eu tô gostando muito de usar batom assim. Dessa cor assim, mais nude. E aí também comprei esse outro aqui, ó. E não foi caro não, tá, galera? Tô gostando mais de usar essas cores, por enquanto, assim, né? Atualmente. Pronto, pessoal. E eu também comprei essa coisinha aqui, que vem nessa caixa. Que é pra fazer delineado de gatinho. Porque eu não sei fazer delineado de gatinho e eu gosto muito de usar esse tipo de delineado. E aí isso é tipo um carimbozinho. Eu acho que agora vai. Porque eu já tinha comprado outro carimbo que não deu certo. E aí eu acho que esse vai dar super certo. Eu não testei ainda. Vou testar. Depois eu posso falar pra vocês no meu Instagram se deu certo. Aí ele é basicamente assim, ó. Vem. Tem aqui, ó, que é a parte do carimbo. Tá vendo? Deixa eu botar assim mais pra frente pra vocês poderem ver. É a parte do carimbozinho. Aí você chega, ó, e carimba assim no olho. Aí já fica o formato do gatinho. E tem aqui também, ó. Como se fosse uma caneta, tipo, pra você ir complementando. O estado delineado normal e a parte do gatinho. Se você quiser escolher ser mais, entendeu? E aí eu acho que foi certo. Comprei logo dois desse. Porque por aqui eu nunca vi, né? Eu cheguei lá e aí eu digo que eu vou levar logo, né? Bem, aí eu comprei esse fone aqui no Brás. Esse fone foi R$10, gente. Pois é. Eu fiquei surpresa também com o preço dele. Aí eu comprei no Brás. Porque eu tava precisando de um fone assim. Porque eu tinha, na verdade, dois desse, assim. Que você bota assim. Só que sem querer eu quebrei os dois. Pois é. Aí eu tava precisando de um. E aí ele é bom que ele ajusta assim na cabeça, ó. Ele abre assim e fecha. Ele ajusta na cabeça. E ele é bem confortável, sabe? Não é daqueles que ficam agoniando nessa parte que botam no ouvido. Não, ele é bem confortável. Mas tem que ser barato, né? O bom é isso. Pessoal, eu também comprei algumas coisas de papelaria. Eu comprei na 25 de Março. Porque eu encontrei uma papelaria mais simples lá. Eu vi alguns youtubers falando que lá na 25 de Março tinham umas papelarias bem legais. E também na Liberdade tinham umas papelarias bem legais. Eu vi uma youtuber indicando uma papelaria na Liberdade. Eu fui na Liberdade. Só que não deu pra eu ir na papelaria que ela indicou. Porque era longe da parte que eu fui na Liberdade. E eu não sabia exatamente que era longe. Só que aí na Liberdade eu só comprei uma capinha pro meu celular. Não vou pegar, gente. Meu celular tá longe. Mas eu comprei uma capinha normal pro meu celular. E comprei também uma película pro meu celular. Porque a película do meu celular tava toda quebrada. Eu acho que lá na Liberdade só foi isso mesmo. Eu tava querendo muito comprar coisas pra poder fazer um body journal. O que é um body journal? Pra quem não sabe. É tipo um planner. Só que você mesmo desenha as coisas. Entendeu? O planner é aquilo que você usa pra se organizar. Como se fosse uma agenda. Só que ele tem tudo pra você se organizar. Ele vai perguntando várias coisas. Tem a parte que você pode anotar quando você for viajar. Planejamento de uma viagem. Aí tem a parte da agenda. Tem a parte de filmes pra você organizar os filmes que você quer assistir. Tem a parte de dinheiro pra você organizar o que você tá gastando. E várias outras coisas. E o body journal... O planner já vem com tudo isso pronto. E o body journal você mesmo que desenha. Aí me deu vontade de fazer um body journal. Tipo pro ano que vem. E eu tava procurando um caderno. Aí eu comprei esse caderno aqui. Tipo, como eu falei, a papelaria que eu fui ela era mais simples. E aí não tinha um caderno específico pra fazer body journal. Que normalmente pra fazer body journal. O pessoal usa um caderno pontilhado. Só que eu não encontrei esse caderno pontilhado. E aí esse que eu comprei, ele é sem linha. Ele é totalmente sem linha nenhuma. E aí eu acredito que eu vou fazer nesse mesmo. Pra não ter que procurar outro caderno. Sabe? Já que eu já tô com esse caderno mesmo. Pra não ter que comprar outro. Entendeu? E aí eu acho que eu vou ficar com esse mesmo. Aí eu comprei desse lápis aqui da Faber Castell. Que é daqueles que tem uma caneta e aí vem com duas cores. Tipo, em cima vem uma cor e embaixo vem outra cor. E aí é bom pra fazer litry. Eu acho que assim se fala. E aí é bom pra enfeitar e tal. O gole journal. Eu comprei aqui dessa borracha. Comprei dessa borracha aqui. Que é bom pra apagar coisas assim com mais detalhe. E aí eu gosto muito. Eu tinha uma dessa só que quebrou. E aí eu tava querendo dessa faz um tempo. Comprei desses marca-textos da Starbill. Esses são os tons neon. Porque na verdade eu já tenho toda a coleção dos tons pastéis. Eu comprei esses tons neons pra dar um toque assim diferente, né? Mas eu vou ser bem sincera que eu prefiro mais os tons pastéis lindos. Eu não acho os tons pastéis lindos. Mas pra dar um toque diferente assim. E aí eu não comprei nenhum tom pastel porque eu já tenho. Eu digo, pra que eu vou comprar um tom pastel? Hello, eu já tenho, né? Comprei também alguns post-its. Que eram os mais diferentes que tinham. Tem esse aqui que é como se fosse um balão de fala. E tem esse que é uma mãozinha assim apontando. E aí esses eram os mais diferentes que tinham. E eu comprei desse aqui que é bem normal. Tem esse amarelo e tem um rosa também. E aí eu comprei esse Wasp Tape. Que esse é tipo uma fita, né? É pra você enfeitar, tipo, o caderno. Eu vou usar pra enfeitar o World Journal. Você usa quando você vai fazer resumo. É mais assim pra enfeitar, sabe? Umas fitas assim mais diferentes pra enfeitar, tipo, a lateral do caderno. Você pode usar de várias formas, na verdade. Mas é mais assim pra enfeitar e ficar uma coisa também bonitinha. Gente, eu fui no shopping e eu encontrei esse DVD aqui do musical Foto Luz. Daí eu resolvi comprar. Porque, por incrível que pareça, eu ainda não assisti esse musical. Eu lembro que tinha no Netflix. Só que acabou que não deu pra eu assistir. E se eu não me engano, o Netflix tirou, né? Daí eu vi. Eu digo, eu vou comprar. Eu conheço já algumas músicas. E aí eu gosto. E eu digo, é bom assistir pra poder conhecer mais uma história. Eu vou mostrar agora algumas roupas que eu comprei. Tanto na José Paulino, quanto no Brás e no shopping, tá? Eu só vou mostrando. Não vou dizer qual lugar foi que eu comprei, porque nem eu me lembro. Mas essas roupas ou foram na José Paulino, ou no Brás, ou no shopping. Eu comprei essa saia aqui. Eu comprei essa outra saia amarela. Ela é comprida. Daí vocês podem perceber que eu comprei roupas, assim, mais de outras cores. Assim, sem ser preto. Tentei ver umas cores mais diferentes, assim, que eu não tivesse. Quis ver algo mais diferente. E é até bom que essas roupas servem pra combinar com as roupas pretas que eu tenho. Eu comprei essa jaqueta aqui. Porque eu tava querendo muito uma jaqueta. Eu comprei essa e comprei outra também. E lá tava fazendo frio, viu? Tava frio. E aí eu já aproveitei, já usei pra ir no teatro lá. E aqui eu vou aproveitar pra usar também. Só que aqui a gente usa mais assim, né? Pra ficar diferente, pra você mostrar um pouquinho. Porque aqui não faz frio, não. Aqui é um calor, um calor. Aí, mas assim, se for no shopping, se for em algum lugar que seja, assim, de ambiente fechado. Porque aqui não faz muito frio. Aí eu achei bem bonitinha essa jaqueta. Gostei. Aí eu comprei essa blusa aqui. Essa foi no shopping, que tem escrito Lady Gaga. Ela é bem simples, pra dizer a verdade. Atrás não tem nada liso. Ela é preta e tem escrito Lady Gaga. Que eu gosto da Lady Gaga. Aí eu gostei da blusa e resolvi comprar. Aí essa aqui foi a outra jaqueta que eu comprei, olha. Que é tipo imitando couro e tal. Eu gostei muito dessa jaqueta. Eu tava procurando muito uma jaqueta dessa. Por aqui não tem. Lá eu consegui encontrar. Na verdade lá foi difícil de encontrar também. Eu tive que procurar bastante. E essa foi no Brás, que eu comprei. Por menos de 100 reais. Porque uma jaqueta dessa, normalmente, eu acredito que é caro. É tipo uns 200, 300 reais. Aí eu consegui encontrar por menos de 100 reais. Eu gostei bastante. Então eu já aproveitei, já usei lá. Tava querendo muito uma nesse estilo. Aí eu comprei essa saia aqui. Que ela é uma saia longa também. Eu gostei porque ela tem bastante brilho. Aí eu comprei essa blusa aqui. Comprei essa outra blusa. Comprei essa blusa aqui. E esta blusa aqui. Que é tipo um cropped, né? Que se fala. Que é o nome. Tá aqui. Agora, finalmente, eu vou mostrar as coisas que eu comprei nos teatros. Que eu fui assistir os musicais. Finalmente, umas coisas de musicais. Vê, eu comprei essa blusa aqui. Quando eu fui assistir o Escola do Rock. Que tem escrito Escola do Rock. Eu achei bem bonitinha a blusa. E os atores até estavam usando umas parecidas. Tipo, no final do espetáculo, eles colocaram. Eu não lembro se era exatamente igual a essa. Mas era muito parecida. Eu achei, tipo, bem legal. E atrás, ela é lisa mesmo. No próprio teatro, tava vendendo. Bem, no Fantasma da Ópera, eu comprei um colar. Vê. Que ele é com a máscara do Fantasma. Ó, eu comprei esse colar que ele é com a máscara do Fantasma. Tá vendo? Eu nem tirei ainda. É dessa caixinha. O colar, tipo, tá preso aqui atrás. Tá vendo? Porque aqui atrás ainda tem o nosso colar. E aí eu vou até tirar pra usar. Mas, por enquanto, eu quero deixar aqui guardado. Eu achei bem bonitinho. Com a máscara do Fantasma. Bem, tipo assim, de coisas mais diferentes, foi isso mesmo que eu comprei. Porque no Madagascar, não tava vendendo nada. Não tinha lojinha deles. E no Heather's também não tinha. Infelizmente. Queria muito que no Heather's tivesse. E no Madagascar também eu senti falta. Nesses dois aqui, tinha lojinha com vários produtos deles. Então, foi o que eu comprei. Mas, assim, de todos, eu trouxe desses catálogos. Sabe? Que vem falando do elenco e tal. E, tipo, tem muita gente que faz coleção disso. Inclusive, agora eu também estou fazendo coleção. Eu tenho já o meu catálogo do Wicked. E quando eu for assistir o Wicked em 2016, ele tá ali guardado. Eu vou botar esses aqui juntos. E vou ficar fazendo coleção. Que eu acho muito legal. E aí tem, né? O do Fantasma da Ópera. Tem o do Heather's. Tipo, o do Heather's, né? Pelo menos tinha isso. E aí eu trouxe como uma lembrancinha. A minha lembrancinha do Heather's foi isso aqui. Porque não tinha lojinha lá vendendo. Pelo menos uma coisinha pra lembrar esse momento tão especial. Aí tem aqui o do Escola do Rock. E o do Madagascar nem catálogo tinha. Não tinha lojinha vendendo as coisas deles nem catálogo. Parece que o catálogo você tinha que encomendar antes. Fiz alguma coisa assim. Eu não sabia. E aí eu cheguei lá e não tinha, entendeu? Só parece que quem encomendou que tava, né? Pegando lá o seu catálogo. E aí eles fizeram, tipo, esse panfleto. Acho que assim se fala, né? O nome desse panfleto. E aí eu peguei pra ficar de lembrança. Pra gente ter uma lembrancinha desse musical. Que foi bem legal. Então, gente. Foi isso. Essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei feliz porque eu pude gravar uma parte 3 desse vídeo de comprinhas de São Paulo. E como eu falei, no parte 2. Se possível, eu quero gravar, assim, uma parte 4, uma parte 5. Se possível, né? Se puder. Eu acho que vai ser muito legal, assim, gravar outras partes. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de apertar a sininho na mãozinha do gostei. Pra ajudar o canal a crescer. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. E não se esqueçam de apertar o botão vermelho que tem aqui embaixo. Que é pra ajudar o canal a crescer. E vocês vão se inscrever no canal, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!